Consoante a Constituição Estadual do Rio de Janeiro, é correto afirmar que o poder público estimulará a criação de cooperativas de moradores, destinadas à construção da casa própria e auxiliará o esforço das populações de baixa renda na edificação de suas habitações. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 240 O poder público estimulará a criação de cooperativas de moradores, destinadas à construção da casa própria e auxiliará o esforço das populações de baixa renda na edificação de suas habitações.